Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos stories do Instagram. Quando eu abro a caixinha de perguntas, vocês me mandam e eu respondo aqui no YouTube, sem falar seu nome, seu arroba, totalmente anônimo. A parada é não ficar com dúvida, beleza? Então, vamos lá! Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, vamos lá que eu já vou começar a ler e responder as perguntas aqui que eu separei que vocês me mandaram. Lembrando que já existem vários vídeos assim aqui no canal, vou deixar passando os títulos de alguns desses que eu já gravei aqui durante o decorrer do vídeo e aí fique esperto porque eu vou deixar eles aqui e vou deixar também essa playlist aqui no... aqui em cima, no destaque. Aí, se você ver algum título ali de alguma coisa que você tenha dúvida, vá lá assistir porque, enfim, é só pergunta top que vocês me mandam. Vocês me botam em cada enrascada. A primeira pergunta que eu separei foi, mamilos muito grande dizem que era de masturbação. Ficou uma rótula dura e muito pronunciada. De fato, a galera às vezes fica dando essa zoada dizendo que, né, quando o adolescente ali tá com o mamilo mais duro e aí o peito fica um pouquinho mais pronunciado mesmo, né, bem pontudo e aí ficam zoando dizendo que é de masturbação, que tá se masturbando muito e tal. Na verdade, gente, isso é um mito. Não tem nada a ver com masturbação. O que que acontece? Durante a adolescência, pode acontecer em alguns garotos de ter a ginecomastia pubernal. Isso não é nada de outro mundo, não é um problema, não é uma doença. Isso acontece porque no nosso corpo a gente tem a testosterona, que é o hormônio chamado masculino, e tem o estrogênio, que é o hormônio chamado feminino. Só que o hormônio, o estrogênio, ele tem menos quantidade no nosso corpo. Mas pode acontecer, na fase da adolescência, de ter um descontrole bem pequeno dessa questão do hormônio, do estrogênio, e aí acontecer de ter essa ginecomastia pubernal, que é ter esse endurecimento ali do mamilo e ficar um pouco mais pronunciado. Isso é comum acontecer. Não é nenhum problema, nem é nenhuma doença, não precisa ter nenhum tipo de tratamento. Com o tempo, ele vai dissolver e vai ficar tudo certo, o hormônio vai se equilibrar. Beleza? Isso eu estou falando para quem está na fase da adolescência. Se você não está na fase da adolescência, ou se você passou da fase da adolescência, e você continua tendo o mamilo ali mais duro e um pouco mais pronunciado, aí é interessante você procurar um médico, porque pode ser que não tenha regularizado ali os hormônios, ou pode ser que tenha algum outro tipo, uma outra situação com você. Então, beleza? Se você for adolescente, está super normal, isso não tem nada a ver com masturbação. Se você não for adolescente, pode procurar um médico para só ter certeza ali se os hormônios ainda vão se regularizar ou se é alguma outra coisa. Segunda pergunta que eu separei foi, até quantas vezes o homem pode ejacular? Galera, não tem um limite, um número certo de quantas vezes pode ejacular. Não tem esse número. Ele pode ejacular quantas vezes ele conseguir ejacular. Então, não tem esse parâmetro, não tem esse número máximo. A única questão que tem que ficar ciente é que, por conta do atrito ou da masturbação para poder ejacular, ou do próprio sexo em si, esse atrito ali na glândula pode causar uma ferida se você estiver fazendo sexo várias vezes ou se masturbando várias vezes ao dia. E aí isso pode causar um problema não por conta da quantidade de ejaculação, mas sim por conta desse atrito ali na glândula, no pênis pode dar ferida. Terceira pergunta, você já fez sexo com mais de duas mulheres ou com outro casal? Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo sem limites, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, me deu essa moral, isso é muito importante para mim. Não esquece, se quiser me mandar pergunta para o próximo vídeo, me segue lá no Instagram e fica ligado nos stories, que quando eu abrir a caixinha você me manda a sua pergunta lá, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!